Covid, obviamente, notícia ruim, mais um recorde. 69.074 novos casos, 1.595 mortes em 24 horas, ultrapassamos 90.000 óbitos, agora estamos em 90.134 óbitos. Realmente é uma tragédia. Próximo. Dória garantiu hoje que quase 100 milhões para dobrar a produção da vacina, naquela parceria do Butantan com a Sinovac, e ele anunciou isso depois do próprio ministro da Saúde também ter anunciado ontem, aqui é disputa de quem tem a vacina melhor, quem vai conseguir antes. Pelo menos espero que essa corrida aí dê um resultado positivo para a população. Põe a próxima aí. Ontem o ministro falou que o primeiro lote da vacina poderia chegar ainda em dezembro. Bom, o diretor do Butantan também foi procurado por russos, está bem o negócio, é chinês, é russa, está uma maravilha. Próximo. A Rússia diz que vai aprovar a vacina em duas semanas, então é bom ficar em contato. Próximo. E aí o rompimento do Covas com o comitê da Covid lá do governo do Dória. Crise foi deflagrada na semana em que o governo mudou os parâmetros relacionados ao nível de ocupação das UTIs e facilitou o possível avanço das cidades, as fases mais flexíveis. A gente noticiou isso, né? Então tá aí. O Bruno Covas não gostou, não concordou e rompeu.